Opa, Tenente Coronel Subassar, Comandante do 5º Batalhão do 4º Comando Regional. Passando para falar para vocês de uma ocorrência que os policiais lá do 5º Batalhão tiveram êxito na prisão aqui. Mas isso vai compartilhar com as forças integradas. Vamos lá. Trata-se do caso de uma transexual que trabalhava como garota de programa na região, ou melhor, na cidade de Varja Grande. Mais precisamente, a venda da margem da BR-364. Pois bem, foi um caos que abalou toda a nossa sociedade de Varja Grande, de Cuiabana e até mesmo Mato Grossense, decorrente que a vida dela foi ceifada. Segundo o relato de testemunhas desta ocorrência, a mesma se encontrava no interior do caminhão. Por algum motivo, ela foi jogada, lançada ou saiu da carreta. A carreta fez alguns zigue-zagues, vindo atropelar, dilacerar o seu corpo, levando ela em morte instantânea naquela localidade. Naquele dia, na sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024, as forças de segurança pública tentaram, de todas as formas, realizar a prisão do condutor da carreta, não sendo possível. Mas, através de um trabalho brilhante, friso, brilhante, da nossa Delegacia de Trânsito de Cuiabana, conseguiram localizar, ou melhor, rastrear o local onde a carreta estável. E deu um ponto em Rondonópolis. Isso foi passado para a nossa Agência Regional de Inteligência. A nossa Agência Regional de Inteligência conseguiu verificar um ponto exato. E, através de estratégias de campana, que está com a venda do dia de ontem, ou seja, houve dirigências ininterruptas pela Deletrana, pela AVE e pelo 5º Batalhão, onde levaram aí a descobrir a localização exata do condutor, sendo dada devido a volta de prisão e encaminhamento à delegacia. Mas tem dois detalhes nessa ocorrência que nos chamaram a atenção. Primeiro, o local onde foi feita a prisão desse senhor, senhor de 46 anos de idade. ele se encontrava na rodoviária daqui de Rondonópolis. Ele já estava com passagem comprada em Rondonópolis, Goiânia, e de Goiânia, Bahia. Ou seja, ele já estava em um processo de fuga. Segundo detalhe que nos chama a atenção. A empresa a qual o mesmo funcionário já possuía informações. Ela já tinha conhecimento do fato acontecido, do atropelamento. Se foi de forma culposa, se foi de forma dolosa, são coisas que vão ser investigadas. Mas a empresa já possuía conhecimento desse fato. E em momento nenhum ela colaborou com as forças de segurança. Ainda na data de hoje, a nossa agência regional inteligente fez contato, procurou alguns dados, até para auxiliar na localização do mesmo, e nada foi passado. Muito pelo contrário, nossa agência regional foi ignorada pelos funcionários da empresa. E um fato flagrante de obstrução ao serviço policial. Então, findo aqui, parabenizando ao serviço da nossa delegacia de trânsito de Cuiabá, que foram fenomenais nesse serviço. A nossa agência regional de inteligência e ao quinto batalhão. Que por um pouco, por questão de minutos, o mesmo não conseguiria entrar em fuga de nosso estado. O que dificultaria muito a prisão do mesmo. Pois bem, quinto batalhão do quarto comando regional. Valorize aquele que te protege. Sempre.